Naquilo Olha ela vem vindo Mas e barcou um golaço É rapaziada Na boquinha da garrafa Que que eu vou dizer na casa Que pedra e sacada Consertou, arrumou e picou Balançou o capito Ponto do gol Que cunhada É que o mérito é de quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou Balançou o capito Ponto do gol Que maravilha de jogada Que está saindo, olha aí Foi, 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 foi dele Minha nossa senhora Esse gol se saia de placa É, foi dele Gostei, gostei Gostei dessa bola enviada por baixo Levantou a Moringa e abriu lá na direita É, não espalhou o taco da defesa não Gostei, gostei Gostei É, foi dele Oceo foi, 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 foi Onde ele Ah, como estavam Nós estamos